Música Música Oh tia, que deu mais frio! Mochita! Ei, olá! O que oas? O que as ? Akeli! O que oas? Porque oas? O que? Não, não. Não, não, não... . . . . . . Eu vou ficar mais legal. Eita! 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 Que feo é essa puta! Que feo é essa puta! Vem, levanta a boca! Vem, eu, eu, eu... Eu sou a moça! Eita! Eita! Não, 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 não. Eita! Na foto? Eita! 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 Borraço! Borraço! Eita! Eita! Eu não me conheço nunca! Eu não me conheço nunca! Eu não me conheço nunca! Dá um bocadinho, dá um bocadinho, Leo! Dá um bocadinho! Eita! 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 Ahora! Eita! 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 Quando você vai se levantar... Quem vai se levantar? Quem vai se levantar? E digo, a veras... Tchau! Tchau, mais pena! O carpeiro, o gifiro... O que é? A ver, o que é? O que é? O que é? Obrigado.